Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Clube do ônibus antigo. Nesse vídeo estarei falando um pouco da história da Aviação Real Alagoas, de Maceió, Alagoas. A Aviação nasceu em 1970, em Maceió, Alagoas, onde é significativamente importante, não apenas no estado, mas também na Bahia, Pernambuco e Sergipe. O crescimento da Real Alagoas é resultado de muito trabalho duro, feito com comprometimento, segurança e responsabilidade social e ambiental, e claro, o profissionalismo. Por isso, os passageiros reconhecem a aviação como uma das mais importantes da região. Hoje, a Aviação Real Alagoas possui mais de 60 ônibus, com o intuito de atender melhor todos os passageiros nas variadas durações de viagens. Conta com três tipos de ônibus, o convencional, o executivo e o leito. Além do transporte de passageiros rodoviários, a Aviação Real Alagoas também trabalha com outras modalidades de serviço, como encomendas de cargas em algumas cidades e principalmente no estado de Alagoas, e também faz o turismo. Amigos, se vocês gostaram, já deixe aquele like no vídeo, compartilhe com seus amigos, e quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novos vídeos. Desde já, vou mandar um grande abraço ao povo de Maceió, Alagoas, e na região por aí, do Nordeste. E também um grande abraço para o restante do povo do Brasil inteiro, ok? Valeu e um grande abraço! E também um grande abraço ao povo de Maceió, Alagoas, e na região por aí, do Nordeste.